Somos uma multidão de iguais Semelhantes sonhos, ilusões Direções diversas na conquista Dos ideais universais Não se escreve o nome de um homem Em tudo o que ele faz Mas onde ele põe suas mãos Estão as digitais Não importa qual a cor do homem Como ele se veste De onde vem Dentro de um castelo Ou de um barraco Ele é alguém Com o que tem É guerreiro nessa disputa E onde ele estiver O respeito por sua luta É tudo o que ele quer Debaixo desse céu Sob a luz do mesmo sol Todo mundo é alguém Quem é quem? 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 Nesse mundo todo mundo é alguém Quem é quem? 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 Do pão, do barro até o topo, de um arranha-céu, arranha-céu, quantos estão nessa missão? Todo ser humano é importante, naquilo que ele faz, às vezes por caminhos distantes, mas todos são iguais. Por isso, quem é quem? Se aos olhos de Deus, todo mundo é alguém. Quem é quem? Nesse mundo todo mundo é alguém. Quem é quem? Nesse mundo todo mundo é alguém. Quem é quem? Quem é quem? Nesse mundo todo mundo é alguém. Quem é quem? Quem é quem? Quem é quem? Nesse mundo todo mundo é alguém. Quem é quem? Quem é quem? Quem é quem?